Em pleno horário de serviço eles curtindo de boa Dentro da viatura festinha com duas garotas Distante da cidade só rala e rola no carro Eles traindo as esposas bem no horário de trabalho Numa área deserta os quatro ações De repente chega um carro dando alta nos faróis Um dos PM aquele carro logo conheceu Viu que era sua esposa, acelerou e correu Deixaram pra trás as garotas que tinham pegado Que sairão com a viatura correndo desesperada Aqui se faz, aqui se paga, nunca nada se esconde A mulher correndo atrás fez os dois cair da ponte Dez metros de altura caíram no rio Por correr da mulher que a traição dele descobriu Vergonha pra corporação, mano, esse é o corrido Os cara traindo as esposas em vez de tá atrás de bandidos Já foram presos, eita que sorte danada Preferem mais ficar lá do que ter que voltar pra casa Sempre sobe polícia atrás de ladrão correndo Polícia correr da esposa, primeira vez que tô vendo Uma viatura fugindo normal não é Mas quem tava perseguindo era a esposa, sua mulher Com raiva da traição que ela descobriu Fez o marido polícia com carro cair no rio Uma viatura fugindo normal não é Mas quem tava perseguindo era a esposa, sua mulher Com raiva da traição que ela descobriu Fez o marido polícia com carro cair no rio Nunca se brinca com uma mulher traída, viu Uma mulher traída é capaz de fazer horrores Se liga aí rapaziada, fica esperto, hein